Música Solicito do vereador, ocupando a secretaria, vereador Alex da Academia, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex na secretaria. Vereador Aloysio Pinheiro. Vereadora André Sacco. Vereador André Capriotti. Vereador Toniolo. Vereador Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf, na presidência. Josias da Juco. Vereadora Karen Gaspar, presente. Vereadora Professora Mazé. Vereador Professor Marluiz Guidi, presente. Vereador Maluco Beleza, presente. Rogério Silva. Vereador Branco. Vereador Sebastião Bouguiná. Vereador Rogério Lins. Vereador Valdir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Sacco. Andréa Capriotti, vereador Tonio Olo, batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Josias da Juco. Professora Mazé. Vereador Branco. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bouguiná, presente. Com a chegada do vereador Rogério Silva, vereador Branco, 14 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, cumprimentamos a todos os senhores vereadores aqui presentes, público que está nas galerias desta casa. É um prazer imenso recebê-los. Agradecer também e cumprimentar aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão ordinária desta quinta-feira. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. O senhor secretário procederá à leitura da matéria destinada ao expediente. Primeiro processo. Projeto de número 5.882, de 2015. Processo de lei complementar de número 10, de 2015, da Prefeitura do Município de Osasco. Institui o abono de atividade complementar e altera a lei complementar de número 137, de 4 de outubro de 2005. E dá outras providências. As indicações, senhores vereadores, do vereador Alex da Academia, indica iluminação na rua Jorge Amado, no Jardim 1º de Maio. Do vereador Batista da Comunidade, indica a reforma de escadão na Viela Luiz Artur da Silva, no Jardim Dávila. Do vereador Cláudio da Locadora, desobustrição de rede de esgoto na Avenida Pinheiro, em frente ao professor José Jorge, na Cidade das Flores. Indicação do nobre vereador, ainda do Cláudio da Locadora, pintura de sinalização de solo, na rua André Marnojo, de frente ao número 186, no centro de Osasco. Do vereador Cláudio da Locadora, indica a limpeza e manutenção de Boca de Lobo, na rua Cuiabá, no Rochidale. Do vereador Jair Assaf, indica a manutenção e iluminação pública, na Viela Pérola Negra, número 63, no Jardim Elvira. Da vereadora Maria José Favarão, indica a limpeza de Boca de Lobo, na rua Júlio Adão, no Rochidale. Do vereador Rogério Lins, indica a limpeza de praça, na Praça Luiz Antônio Braga, no Jardim Dávila, a Dausija. Do vereador Valdomiro Ventura, indica a manutenção e iluminação pública, na rua Maria Augusto Siqueira, na Vila dos Remédios. Eram essas as indicações, meu presidente. Solicitamos... Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, eu solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação destinada, principalmente, constante na pauta. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex, na secretaria. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Sacco, presente. Doutora Andréia Capriotti. Vereador Tony Olo, presente. Batista Comunidade. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Jair Assaf, presente. Josias Dajucco. Karen Gaspar, presente. O Josias não está aí, tá? Professor Amazé. Professor Marluiz Guidi, presente. Maluco Beleza. Vereador Branco, presente. Rogério Silva. Rogério Lins. Rogério Lins. Sebastião Boguiná, presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura, presente. Valdir Roque, presente. 14 vereadores, presente. Havendo número regimental, solicito do senhor secretário que proceda a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Pediria que vossa excelência colocasse para apreciação do plenário a inclusão da moção 221-2015, de minha autoria, que apresenta à mesa moção de apoio à manutenção do programa de residência médica no Hospital Municipal Antônio Gílio. Em votação, o pedido de inclusão da moção 221-15 do vereador, doutor André Sacco. Questão de ordem. Não havendo os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Questão de ordem, senhor presidente. E os contrários que se manifestem. Aprovada a inclusão da moção 221-15. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Peço a vossa excelência que coloque para apreciação do plenário a inclusão da moção 0220-2015, que apresenta moção de repúdio ao fechamento da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Em votação, o pedido de inclusão da moção 220-15 do novo vereador, doutor André Sacco. Não havendo quem queira discutir. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, aprovada a inclusão da moção 220-15. Senhor secretário, procederá a leitura do primeiro item constante da pauta. Nós solicitamos, estando presente, os representantes, o inspetor Ailton da Guarda Municipal e os demais que estão presentes, nós convidamos os mesmos para fazer parte da mesa diretora nesta sessão. Questão de ordem, senhor? Solicito do vereador Toniolo que proceda, que acompanhe os... Pela ordem da vereadora. Obrigada. Gostaria que registrasse a minha presença, por favor. Com muito prazer, vereadora. Obrigada. Secretaria, toma providência, é claro, para a inclusão da sua presença. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora. Estando presente aqui na galeria da casa, o senhor Gabriel, presidente do PPS, eu pediria a vossa silêncio que o convidasse para fazer parte dos trabalhos dessa casa, bem como também gostaria de cumprimentar aqui os vigias que continuam se manifestando pela greve, se manifestando por uma condição de trabalho melhor. Presidente do PPS. Estando presente também o presidente do PPS, solicitamos a sua presença na mesa diretora. Questão de ordem, novamente. Questão de ordem da vereadora. Presidente, tendo em vista que nós tínhamos para esse mês, no dia 17 de agosto, às 18 horas, nessa casa de leis, a nossa audiência pública sobre segurança pública. Nós, da comissão, Valdir, enfim, todos da comissão da política urbana, achamos melhor cancelar. Por quê? Porque não adianta somente chamar os nossos guardas, os vigias, a polícia militar daqui. Não adianta. Eu não quero só daqui. Nós não queremos. Não é eu. A população não quer. Nós queremos o secretário de segurança pública do Estado de São Paulo. E, por muitas vezes, encaminhamos vários ofícios para ele. E a resposta era o seguinte. Estou vendo a data, estou vendo a data, estou vendo a data. E a última resposta que ele nos deu foi o seguinte. Não vou, na audiência pública, não vou mandar representante e nem vou pôr por escrito. Só mandou isso no e-mail. Então, nós estamos suspendendo. Por quê? Porque eu vou insistir nele. Eu vou insistir no secretário de segurança do Estado de São Paulo. Eu não vou desistir dessa audiência. Mas, vamos ter. Nem que seja no final do próximo mês. Mas, quando nós vamos fazer essa audiência, nós vamos. Porque não adianta bater só neles ou aqui atrás, sendo que a culpa não é só deles aqui, não. Tá? Então, está suspensa a nossa audiência pública. Adiada por enquanto. Por enquanto. Obrigada. Lamentamos o ocorrido, mas esperamos que a Secretaria de Segurança do Estado, seja no mês de agosto ou em 12 de setembro, compareça, que será um prazer recebê-lo. E nós temos as informações como é que andam os trabalhos para cada vez mais dar segurança para a nossa população. Solicito, senhor secretário, que continue com a leitura da matéria destinada à votação do expediente. Moção de número 184, de 2015, do novo vereador Josias Dajucco. Solicita moção de congratulação a Maria Aparecida, Vilas Boas, pelo título ganho na quinta edição do concurso Miss Mister Melhor Idade, de 2015. Vereador ausente. Vereador ausente será incluído na próxima sessão. Moção de número 205, de 2015, do novo vereador Josias Dajucco. Solicita moção de congratulação à Associação Paulista de Técnico Judiciário, a PATEG, pela solenidade de posse da nova diretoria e gestão de 2015. Vereador ausente. Pela ausência do autor será incluído na próxima sessão. Moção de número 210, de 2015. Ainda do vereador Josias Dajucco. Solicita moção de aplauso ao prefeito Jorge Lapas. E a Secretaria de Assistência e Promoção Social. A secretária Solange Cristina da Silva, pela implantação de link no portal da prefeitura, cadastrando munícipe e pessoas desaparecidas. Pela ausência do autor, a moção será incluída na próxima sessão. Moção de número 211, de 2015, do nobre vereador Valdir Roque e outros. Solicita moção de congratulação ao governo federal pelos dois anos de programa Mais Médicos. Está em discussão a moção 211, do vereador Valdir Roque. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 211, do vereador Valdir Roque. Moção de número 202, de 2015, do nobre vereador Rogério Lins e a Andréa Capriotti. Solicita moção de congratulação à Academia Panteras, pela organização do Miss Osasco Plus Saisen, de 2015. Em discussão, a moção de número 212, do vereador Rogério Lins e da vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. A excelência dispõe de cinco minutos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Em nome da guarda municipal, aqui o inspetor Ailton. Cumprimento a todos. Vossa excelência também, a mesa. Os vigias presentes, sejam bem-vindos. Aos alunos da escola que teve em cada gabinete. Foi um prazer recebê-los. E falar um pouquinho dessa moção, o porquê dessa moção que nós resolvemos agraciar para a Academia Panteras, com o Miss Plus Sais. Para quem não sabe o que significa o Miss Plus Sais, é aquelas pessoas mais fortinhas, as pessoas mais gordinhas, ou seja, obesa que eles falam. E nós ficamos felizes porque uma das representantes, eu acho que foi a primeira vez aqui em Osasco, que ocorreu de ser uma mulher negra, a representante do Miss Plus Sais. Então, isso ficou muito marcante para nós, porque hoje em dia é tão difícil, você fala, olha, o negro, há um preconceito. Infelizmente, há ainda esse preconceito. Então, essa moção, queira ou não, mas justamente voltado à academia, para que colocasse à disposição e elas também se colocassem lá, dar a cara, porque não é todo mundo que tem essa coragem, ser gordinho e estar ali, e por ser negra. E, parabéns, nós agradecemos à academia por mais esse evento maravilhoso na nossa cidade e que continue brilhando cada vez mais. E desejamos a você, a nossa Miss Plus Sais, né, Rogério? Eu acredito que seja pela primeira vez que foi negra, né, a eleita do Miss Plus Sais. Então, parabéns e estamos, assim, muito felizes por ter uma representante ao nível da nossa cidade. Uma parte, não, vereadora. A vontade. Primeiro, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela moção. Fiz questão de assinar junto com a Vossa Excelência pelo trabalho que você tem feito na nossa cidade. E a gente tem que destacar, valorizar o trabalho da Academia Panteras. É com a terceira idade, com a melhor idade, é com a Miss da idade que quiser, né, e também agora superando as barreiras, os preconceitos, como elas falaram lá, né, todas eram vitoriosas. Todas. Por terem se inscrito, desfilaram de biquíni, alegres, a família lá participando. Os maridos, né? Os maridos. E superando esse desafio até pessoal. Como elas falam, a beleza da mulher real, a beleza no tamanho original. Então, parabenizar todas as participantes. Uma negra que venceu dessa vez. E, em especial, a Academia Panteras, né? A dona Leninha, o Abel, o Eudes, toda a família, né? E, parabenizar a Vossa Excelência também por essa propositura. Não, e eu agradeço por, também, o colega ter me concedido, por ter assinado junto, tá? Senhor Presidente, eram essas minhas considerações. Obrigada. Continua em discussão a moção de número 212 da nova vereadora Andréia Capriotti e do vereador Rogério Lins. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos que se manifestem. Aprovada a moção de número 212. Senhor secretário, procederá à leitura do próximo item. Moção de número 203 de 2015. Da nova vereadora Andréia Capriotti e o Rogério Lins. Solicita a moção de pesar. Pelo falecimento do policial militar, cabo, Evanilson Pereira de Oliveira, ocorrido no último dia 7. Em discussão, a moção de número 213, barra 15, da vereadora Andréia Capriotti e do vereador Rogério Lins. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, vereador. Para discutir? Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Estamos aqui, mais uma vez, falando sobre segurança pública. Ou seja, independente da farda que esse cidadão vestia, se era um GCM, se era um policial militar, se era um policial civil, se era um vigia, enfim, era um ser humano. Veio a falecer brutamente na nossa cidade. Como é que nós, da comissão, poderíamos realizar uma audiência pública sem a presença do nosso secretário do Estado de São Paulo? Só com os nossos aqui da nossa cidade? Será que é só eles que têm a responsabilidade de cuidar? E eu acredito que de cima para baixo as coisas que devem acontecer, ou seja, do cabeça. E essa resposta que nós obtivemos nessa casa, eu achei uma falta de respeito tremenda com todos nós. Com todos nós que eu falo, vereador Alex, não é vereadores, com a população, com a população, está aqui mais um guarda que se foi, brutamente. Não vou admitir, não iremos realizar agora, enquanto não tivermos uma resposta do secretário. Então, está aqui, essa moção de pesar, infelizmente, o cabo veio a falecer, a V. Nilson. Creio, eu não sei se estou correta ou não, mas eu acredito que os meliantes foram presos ontem, dois, ou estão sob suspeito, para saber quem é, estão averiguando, né? Enfim, independente. Agora, se matam um guarda, mata qualquer um. Eu, os vigias, esses GCM, o presidente, essas crianças que estão aqui saindo da escola, enfim. Então, é por isso que nós, mais uma vez, volto a dizer, suspendemos a nossa audiência pública. Enquanto não tiver uma resposta positiva do nosso secretário, nem que eu tenha, ou que nós, todos aqui, vamos até o governador, para que ele possa, ou, sei lá, mandar um representante, que seja, do Estado de São Paulo, para a nossa audiência pública, nós vamos se mobilizar. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Obrigada. Muito bom, nobre vereadora. Continua a discussão. Questão de ordem. Para discutir, a nossa excelência tem cinco minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Essa moção da nobre vereadora Andréa, ela se estende a todos nós, vereadores, e à população da cidade de Osasco. Nós sabemos que a discussão de segurança aqui na nossa casa, ela é constante. A cobrança dos vereadores, cobrança da população, cobrança desses vigias que hoje estão aqui, cobrança da GCM, que também hoje está aqui, pedindo socorro, para poder socorrer a nossa população. Aí nós vemos um exemplo aí do representante do governo, o secretário do Estado de São Paulo, o senhor Alexandre Moraes. Que grande irresponsabilidade. É o exemplo que ele dá. Nós fizemos uma convocação aqui, através da Comissão de Economia e Finanças, para que ele viesse aqui. Pelo menos para nos dar algumas explicações, para que nós possamos dar resposta nas ruas. Porque o senhor Alexandre Moraes, ele não anda nas ruas como os vereadores aqui andam. Ele não está no posto de trabalho como esses vigias aqui estão. Ele não está no posto de trabalho como esses guardas aqui também estão. E ele também, provavelmente, não estava naquele posto de gasolina, onde o meliante tirou a vida, covardemente, do nosso herói Pereira. Então, o nosso representante do Estado, representando o governador, ele já tem demonstrado aí, inúmeras vezes, a irresponsabilidade. E mostrou claramente aqui, para com a nossa população do município de Osasco, através da Economia e Finanças aí, quando recebeu o convite para que ele viesse aqui dar explicação, e ele nem se manifestasse, se manifestou. Então, aí eu continuo pedindo socorro aí ao governador, que ele mande um representante para vir anudar as explicações, por que tanta falta de insegurança no nosso Estado? Agora nós estamos falando principalmente aqui na nossa cidade. Os assaltos são constantes. As vidas tiradas são constantes. Se estão tirando a vida de policiais, imagina dos guardas municipais, imagina dos vigias que estão, que nem armado anda, que anda cuidando da segurança dos nossos próprios públicos. imagina da dona de casa, imagina do trabalhador, que sai de madrugada para o ponto de onde está sendo assaltado. Então, eu quero aqui expressar o meu sentimento para os familiares do policial Pereira, e para toda a corporação. Quem foi no velório do policial viu no novo vereador Rogério Lins, como todos estavam sentidos. O choro, o choro pela perda, e muitos até pelo choro de revolta, porque só estão tirando as vidas dos policiais, dos cidadãos na rua, porque há impunidade. A impunidade só existe porque não são condenados, não são aplicados à lei como realmente deve. Porque meliantes, ladrões e criminosos estão indo para a cadeia. Mas, infelizmente, não estão ficando na cadeia. Porque é beneficiado por uma lei falha. Entra por uma porta, sai pela outra. E muitas vezes, nobre vereadores, muitas vezes, o policial entra pela porta com o ladrão, com o criminoso, o criminoso sai primeiro que o policial da delegacia. Muitas vezes isso acontece. E eu tenho ouvi os policiais falando que não aguenta mais. Como é que eu vou trabalhar? Estou tapando o sol com a peneira. Estou enxugando o gelo. E esse policial Pereira, por muitas vezes, ele enxugou o gelo. Por muitas vezes, ele tapou o sol com a peneira. Que era um policial exemplar. Ele levou muito assassino, muito criminoso, para a cadeia. E quem sabe, se esse mesmo que ele, que tirou a vida dele, ele não já tenha levado para a cadeia. E, de alguma forma, serviu como uma vingança. Então, que isso, que a morte, infelizmente, a morte do nosso Pereira, sirva de algum exemplo. Que as nossas autoridades maiores possam, de alguma forma, tentar mexer nessa lei do novo vereador, que tanto beneficia só o criminoso. Era essa a minha palavra, presidente. Continua em discussão a moção 213 da nova vereadora Andréia Capriotti. Não havendo mais quem queira discuti-la. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discuti-la. O senhor tem cinco minutos. Quero, senhor presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui a guarda municipal aqui presente, cumprimentar o Gabriel, presidente do PPS, cumprimentar em estado de greve, reivindicando melhoria na sua carreira, na sua função e no seu salário. Cumprimentar aqui os alunos, não sei qual escola está presente, mas são alunos da escola Liberate. Que sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Vocês são o futuro desta nação. Tenha certeza disso. E depende de uma boa educação, tanto do corpo docente como dos dirigentes da cidade, do Estado e do país. Quero me congratular aqui com André Capriotti e com o vereador Rogério Lins, que apresentaram esta moção de pesar pela passagem, pelo passamento do cabo Avenilson Pereira de Oliveira no último dia 7 de agosto. Sem soma de dúvida, mais um soldado que tomba na guerra contra a criminalidade nesse país. Mais um soldado que tomba e que deixa a família. Deixa um legado. Deixa um legado de trabalho, de coragem, de respeito à sociedade, um legado construtivo para a sua família, para os seus filhos, para a nossa sociedade. E, assim como ele, tantos outros policiais militares tombaram nesta guerra que nós vivemos no nosso país. é uma guerra no país. Só o trânsito mata mais de 50 mil cidadãos. Os assassinatos, os baleados, os faqueados, as vítimas de agressão na somatória ultrapassam 60 mil cidadãos por ano neste país. E a sociedade fica comovida sem saber o que fazer. Vossa Excelência, vereadora Andréa Capriotti, apresentou aqui a moção, um requerimento para que seja feita uma audiência pública para se falar da segurança pública. E exige a vinda da autoridade do Estado competente. Nós concordamos. Concordamos. Mas também aproveito a oportunidade para fazer o convite para que venha a autoridade competente da justiça no país, o ministro da justiça, para que ele venha também dar explicações, mostrar à sociedade o que de fato está acontecendo. o país vive em uma guerra. Tombam policiais militares, tombam cidadãos a todo momento por culpa da segurança pública do país, dos estados e dos municípios. ministro da justiça tem que explicar por que que nas fronteiras não existem segurança. Por que que adentra este país armas, drogas, meliantes, tráfico de influência entre gangues da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, adentro deste país sem nenhum controle. Então, nós somos sim a favor da audiência pública, com a presença de todos os responsáveis, ministro da justiça, explicar a condição difícil do governo do achatamento salarial, da inflação alta, das dificuldades que o povo está passando, da falta de alimentação, da falta de cuidados que está tornando a nossa sociedade tão violenta. Do governo do estado para mostrar, sim, todo investimento e a falta de investimento, corrigir as distorções e do município também para vir aqui para mostrar o comportamento que deveria ter, um comportamento voltado a beneficiar a segurança dos nossos cidadãos através da educação, do comportamento da administração. Então, nós concordamos e concordo, sim, com essa moção de pesar ao soldado Pereira. Sentimentos, de fato, nós temos que externá-los para que não ocorra mais isso, mas é um esforço de todos nós, é um esforço do país, do estado e do nosso município. Muito obrigado. Questão de ordem. Continua em discussão a moção 213 da nova vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem. Questão de ordem, na vereadora. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, parabenizar aqui os grevistas que estão aqui, que é isso mesmo, tem que lutar pelos seus direitos, parabéns. A guarda que está aqui apresentando os seus comandantes, que tem boas notícias, mas que precisamos melhorar mais ainda. O Gabriel, presidente do PPS, mais os alunos do Liberate, é isso, não é? É isso. Parabéns aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, você que está nos assistindo na internet, primeiro que essa moção é de pesares, porque é mais um ser humano que cai, porque não temos planejamento no Estado de São Paulo pela segurança pública. Não temos, além do planejamento, nós não temos investimento no policial, seja o civil, que muitas vezes os crimes que estão aí, a polícia civil consegue resolver 3%, porque não tem investimento tecnológico, e é o governo estadual que tem que investir, não é o governo federal. o que nós temos que ter como responsabilidade aqui, é que saber quando a nova vereadora, Andréa Capriotti, presidente da comissão, presidente da comissão de política urbana, ela fez um chamamento para a gente discutir dentro da Câmara, que legitimamente são vereadores, os 20 e 21 vereadores que foram eleitos para o povo, para discutir também, além da atuação da polícia militar, da polícia civil, da guarda, dos moradores, dos comerciantes, e de mais alguém que quer a segurança, nos bairros. Então, nós não estamos aqui para criticar apenas, estamos também para dar proposta e ajudar. Então, por isso que é necessário esse secretário vir e discutir. Ninguém vai criticá-lo, a gente vai propor algumas ações, como não tem planejamento o governo do estado geral do Alquimim, como ele não tem planejamento, a sociedade tem que discutir e propor alguns planejamentos, proporções, proporções com os vizinhos, com os comerciantes, com os estudantes, com os vereadores, porque é a nossa casa, a discussão é a nossa casa, então nós estamos chamando, viu, Luiz? É nós que estamos chamando, por isso nós temos responsabilidade, por mais que nós temos dificuldade, porque quem está no bairro somos nós, nesses mais de 700 moradores e quando a comissão chama, chama para a gente alugar, o secretário municipal chamamos, chamamos as polícias militares, chamamos a polícia civil, os delegados, a guarda, chamamos os comerciantes, os empresários, porque esse problema não é um problema de partido, é um problema da sociedade brasileira, é um problema de todos, dos 21 vereadores que estão aqui, independente da coloração partidária, por isso, que quando a grande, vereadora André Capriotti, fala que vai ser cancelado, porque nós queremos também o representante, sabemos da dificuldade do governo de não pagar bons salários para a PM, sabemos que ele não estrutura a polícia civil, sabemos que ele não tem preocupação com as biqueiras que assolam nossos bairros e viciam nossos estudantes, por isso, que é importante nós fazermos essa discussão, uma discussão solidária, com propostas, uma discussão que traz à luz da esperança para a população, e a prefeitura é responsável também, como o governo estadual é responsável, como o governo federal é responsável para mandar investimento para fazer monitoramento com câmeras, fazer curso para a polícia, para a guarda, então, tudo isso é um conjunto e é uma engenharia que nós temos que fazer, por isso, está sendo proposto, ainda não foi votado, a frente parlamentar da segurança pública, porque o que nós queremos não é uma coisa partidária, é onde nós podemos ajudar a sociedade, o estudante que muitas vezes é roubado pelo motoqueiro, o seu celular, o dinheiro do lanche, o trabalhador que sai de manhã e quando volta é assaltado, a pessoa que vai para a igreja, o comércio que abre até 20 horas, 22 horas que tem que pôr segurança, por isso que nós estamos aqui pedindo a todos, principalmente a sociedade civil, mas as entidades, mas o poder público estadual, municipal, que juntamos e vamos fazer uma unidade para melhorar a segurança, para ajudar a sociedade, para nós vivermos mais tranquilos, é isso que nós estamos pedindo, nada do que isso, se é as fronteiras, a fronteira que nós temos que discutir é a fronteira de Carapicúbia, com Barueri, a fronteira de São Paulo com Osasco, a fronteira de Cotia com Osasco, não é a fronteira, aí deixa para as Forças Armadas e para a Polícia Federal. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de número 213 da nova vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, nova vereadora Tony Ouro. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, nobre vereador Jair Asaf, a quem cumprimento toda a mesa, saudar aqui os meus colegas vereadores, saudar aqui o inspetor Ailton, a sua pessoa, os demais inspetores que estão presentes aqui hoje, da Guarda Civil Municipal de Osasco, saudar aqui os alunos, os professores da escola, professor José Liberati que estiveram visitando aí a nossa Câmara, esteve em meu gabinete, saudar aqui na pessoa do pessoal dos vigias que estão presentes aí, na pessoa do Luiz Carlos, saudar a todos eles e saudar, enfim, todos os munícipes que estão presentes aqui. Eu vim nessa tarde aqui discutir este requerimento aqui tenho essa moção da nobre vereadora Andréia Capriotti, na qual sou favorável, porque a gente realmente precisa fazer uma audiência pública. É lógico que nós não podemos misturar essa moção de pesar aqui pelo cabo Avenilson é uma coisa muito importante, é um sentimento infelizmente muito grande que nós temos na nossa cidade, dessa perda de mais um policial que ocorreu aí nesses dias. Mas, com isso, nós entendemos que há necessidade de se trazer realmente para cá uma audiência pública na questão da segurança. Há um sentimento muito grande de insegurança em nossa população, que, infelizmente, não é privilégio somente da nossa cidade, mas a nossa cidade está vivendo um momento de insegurança muito grande. quem não foi vítima tem medo de ser vítima nos próximos dias da violência que está acontecendo. Eu fui vítima. Então, não vou falar que é só... Qualquer um está sujeito. Qualquer um está sujeito. Eu, mais do que ninguém, tenho isso como espelho. Então, eu acho... Estou preocupado realmente. Eu quero, então, dizer que sou favorável a essa moção da nova vereadora e também sou favorável a que se faça realmente uma audiência pública aqui onde a gente possa trazer realmente as forças maiores aqui para que se discuta em conjunto e a gente consiga encontrar um caminho. E parabenizar. Eu quero hoje também, o novo presidente, o vereador Jair Assaf, parabenizar aí uma atitude do prefeito, juntamente com o secretário André, o Paulo, comandante da nossa guarda municipal, por ter oficializado aqui na nossa cidade de Osasco hoje que podemos dizer que é a função complementar da GCM, da guarda municipal da nossa cidade. Então, em São Paulo é a operação delegada, aqui na cidade de Osasco é uma função complementar que vai, de certa forma, resolver a situação da guarda municipal que às vezes tinha que estar como da mesma forma aí os próprios vigias acabam tendo que fazer um próprio bico para poder resolver a questão do seu salário. Então, eu quero parabenizar o prefeito e dar aqui os meus parabéns à guarda municipal por essa conquista, era uma luta muito grande dos guardas municipais para que se conseguisse isso e realmente foi assinado na manhã de hoje essa operação de função complementar aí para a guarda civil municipal. Então, eu quero que leve o nosso abraço a toda a corporação da guarda municipal e tenho certeza que em breve vamos resolver também a questão dos vigias para que ele também possa, da mesma forma, trabalhar com mais dignidade e resolver os problemas deles. Então, fica aqui o meu abraço a todos e parabéns aí à escola que mais uma vez vem aqui e dá uma lição de cidadania, aprender como que funciona uma casa de leis. Daí, temos certeza que irão sair muitos vereadores e vereadoras, porque aí está o futuro da nossa cidade. Eu acho que a questão da segurança está muito dentro do quê? da educação. A gente acho que aprende tudo isso dentro de casa e na escola. Então, se nós tivermos uma boa formação em casa, boas escolas dando educação para essas crianças, nós vamos resolver em parte muito mesmo essa questão da segurança pública. Então, parabéns a vocês e, olha, por ter vindo aqui a nossa Câmara Municipal. Um grande abraço a todos. Obrigado. Continua questão de ordem. Continua em discussão a moção 203 da nova vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. A excelência dispõe de cinco minutos. Presidente, vereadores e vereadoras, eu quero cumprimentar aqui a GCM, representada aqui por diversos componentes dessa corporação, muito respeitada a nossa cidade, comentar à imprensa local. De maneira muito respeitosa e, com felicidade, eu cumprimento a juventude aqui do José Liberati. Obrigado por estarem aqui conosco, tantos jovens. É uma honra para a Câmara Municipal ter vocês aqui. Comentar também os vigias, que estão nos visitando mais uma vez. Vocês sabem da solidariedade da Câmara Municipal e o respeito que nós temos pela categoria. e vamos continuar acompanhando vocês nas suas reivindicações justas. E falar sobre essa moção que eu assinei junto com a nova vereadora doutora Andrea Capriotti. Infelizmente, tratar, mais uma vez, sobre a violência na nossa cidade não nos traz nenhum tipo de orgulho ou alegria. A gente sempre trata com preocupação essa temática aqui na Câmara Municipal, porque isso tem acontecido em todas as regiões, as periféricas, as mais privilegiadas, agora aqui na região central, à plena luz do dia. E isso faz com que a gente faça uma reflexão que envolve todas as esferas e todas as colorações partidárias. Vai do governo federal ao governo do Estado, que a gente sabe que é ausente o nosso município em investimentos. todas as vezes que a gente vai levar uma reivindicação de um bairro ou de uma comunidade ao comando da polícia militar aqui, virador branco, a gente procura o comando da polícia militar e eles demonstram lá, infelizmente, a realidade da polícia aqui na nossa cidade. O pouco efetivo, o pouco investimento, a má remuneração, o investimento que, aliás, não é feito na nossa cidade. Mas a gente tem que discutir a questão do policiamento, sim, do monitoramento que a gente precisa avançar na nossa cidade, porque quantos e quantos crimes não são cometidos na nossa cidade e não tem essa publicidade que teve porque não foi filmado, porque não vai para a grande mídia. Quantas pessoas não são assassinadas no nosso país? Então, a gente tem que investir também no monitoramento. E a gente precisa aumentar, inclusive, o efetivo. É uma coisa que a gente conversa muito com o nosso prefeito e, há 12 anos, existiram muitas revoluções na corporação, na GCM, que é uma corporação respeitada na nossa cidade, mas a gente precisa aumentar o efetivo na GCM também. E, hoje, eu acompanhei pelas redes sociais o nosso prefeito fazendo mais um gesto, que é a função delegada, o bico oficial, para poder, até 10 plantões, ter mais agentes da segurança, da GCM, na nossa cidade, que hoje têm feito a operação saturação, feito o comando, fazendo um outro tipo de trabalho aqui que a GCM já fez muitas vezes e agora volta a realizar na nossa cidade, a via segura, coibindo o crime na nossa cidade. E é por isso que a gente tem que avançar. Mas, nunca esquecendo de uma outra questão que o novo vereador Toniolo falou muito bem, a questão educacional. A gente precisa ocupar a juventude da periferia da nossa cidade, porque muitos estão no crime por opção, mas muitos também são aliciados por falta de opção, porque saem da escola, às vezes, por uma desestrutura familiar, acabam sendo aliciados por criminosos, sedutores, e já começam, infelizmente, a trabalhar no crime muito cedo. Talvez, se uma criança dessa estivesse, no contraturno escolar, ocupada em um projeto social, em um curso, em um treinamento, ela teria um futuro melhor. Então, a gente tem que fazer a investigação, o trabalho preventivo, o ostensivo da polícia, mas nunca esquecer de investir na educação do jovem, que é o futuro do nosso país. Parabéns, vereador Andréa, pela moção e todos juntos pela segurança da cidade de Osasco. Obrigado. Continua em discussão a moção 213 de autoria da vereadora Andréa. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permanência como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção por unanimidade dos presentes. Queria, registrado até pela TV Câmara e pela internet, que quer com satisfação que nós estamos recebendo a visita dos professores e alunos do Liberate, sinto-se à vontade, compareço sempre e sejam felizes. Está bom? Como disse o vereador Toniolo, a cidade precisa muito da sua juventude. E nós sabemos que vamos contar com vocês no futuro. Está bom? Muito obrigado e continue professores trazendo os alunos aqui que será um imenso prazer recebê-los. E a vereadora Andréa, desculpa, a vereadora já discutiu a sua matéria, solicito... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Quero só registrar aqui que eu considero isso importante a presença dos alunos da Escola Liberate, mas também do professor José Roberto, que ele é um dos coordenadores e ele fez questão de fazer uma espécie, uma rumaria aqui pelos gabinetes pra que os alunos, os alunos pudessem conhecer um pouco o gabinete, o funcionamento dessa casa. Eu considero de extrema importância. Parabéns aí, professor José Roberto, por ter trazido esse pensado tão bacana pra cá. Obrigado. A senhora secretária, vereadora Mazé, procederá à leitura do próximo item. Moção de número 215, 2015, do vereador Josias Dajucco. Vereador, ausente, senhor presidente. Pela ausência do ator, a moção será incluída na próxima sessão. Moção de número 216, 2015, do vereador Rosário Lins, solicita a moção de congratulações à APATEG, Associação Paulista dos Técnicos do Judiciário, pela posse da nova diretoria para a gestão 2015 a 2019. Vereador Rogério, está aqui, está aqui atrás, presidente. Em discussão, a moção de número 216, do novo vereador Rogério Lins. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador. Para discutir. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadoras, público presente, você pela internauta, você que está pela internet, TV Câmara, estamos assistindo. Eu estou pedindo licença para o nobre vereador Rogério Lins para parabenizá-lo, inclusive, para discutir essa moção, porque foi muito importante, eu estava lá, Rogério Lins também, o Tony Ouro estava lá, o nosso novo vereador, também estava o Josias. E é importante que é uma nova diretoria, é uma diretoria que está fazendo muito, muito trabalho e muitas conquistas no Poder Judiciário, com os trabalhadores do Poder Judiciário, sabendo que nós temos que saber que é o Poder Judiciário estadual, onde é o maior Poder Judiciário do mundo, é o segundo maior Poder Judiciário do mundo, com 45 mil funcionários. É isso. Então, eles vão ter muito trabalho para fazer, tem a sede de frente à ACM, o Marinho, que encabeça a presidência, queremos que, e eu convoco todos os vereadores, que ele tenha uma boa gestão, lá tem um restaurante que é R$ 15,00, restaurante muito bom, e ele tem um grande trabalho, um trabalho que os processos andem rápido. Se você tem 45 mil funcionários, o Poder Judiciário estadual tem que andar mais rápido, tem que otimizar os funcionários, e ele tem que melhorar, ajudar a melhorar o salário do funcionário, como também ajudar a melhorar a otimização dos processos que tem que andar rápido. Então, parabéns ao Rogério Lins, parabéns ao Tony Ouro, parabéns ao Josias, que estavam lá, estavam lá prestigiando, prestigiando a categoria e dando posse para a nova diretoria da Apatete. Parabéns pela moção. Continua em discussão a moção de número 216 do nosso vereador Rogério Lins. Questão de ordem? Questão de ordem, na vereadora. Para discutir? A senhora se dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, aos alunos do Colégio Liberate, aos grevistas, senhores vereadores, a guarda aqui representada pelo Ailton. Eu decidi discutir essa moção porque ontem eu tive uma conversa com a juíza de direito aqui da Vara Especial, do Cível, aqui da nossa comarca, e a gente estava realmente falando do nosso judiciário. Os funcionários de lá, hoje vocês aqui em greve, vocês sabem a dificuldade, quando um funcionário entra em greve para poder reivindicar os seus direitos. E no tribunal é a mesma coisa. Então, realmente, é uma condição desumana, muitas vezes, de trabalho, onde tem que prestar conta e o que o Estado, o município, a nossa federação precisa fazer. Precisa realmente dar condições melhores de trabalho, estrutura melhor de trabalho. E eu estava conversando com a juíza de direito realmente para a gente ter aqui no nosso município a justiça itinerante. Como que faz uma pessoa que mora lá na Zona Norte para chegar até o fórum aqui no Jardim das Flores há tempo para conseguir pegar uma senha, para conseguir ser atendido? Não consegue. Primeiro que não consegue atravessar a ponte. Então, a gente estava discutindo uma forma para a juíza sair daqui do fórum do Jardim das Flores e ir até a Zona Norte para conseguir atender a população lá nas ações de pequena causa. Então, realmente, essa nova diretoria da Apatégio tem muito a fazer. Eu parabenizo quem toma posse dessa nova diretoria. É um trabalho árduo, é um trabalho que está à frente de todos os outros funcionários. E é um trabalho onde deve haver uma conversa, sim, com o Estado, porque o número de processos está cada vez maior. Então, eu estava conversando ontem com a juíza, ela está precisando de ajuda de outros juízes para conseguir sentenciar. E aí, hoje, uma pessoa procura um advogado e fala assim, olha, eu quero entrar com o processo por conta de um acidente de trânsito que a pessoa não me pagou. Me desculpe, mas vai demorar um ano e meio para você conseguir receber isso. Então, assim, é desumano não só com os funcionários, mas com a própria população. Isso precisa, sim, ser resolvido, precisam abrir novos concursos, precisa de mais trabalhadores e mais condições. Que o nosso fórum fique pronto o mais rápido possível, mas que o Osasco também, que a Apatége, junto com os juízes que estão aqui, junto com essa Casa de Leis, consiga trazer a vara do Juizado Especial aqui para o nosso município. E eu conto até com o apoio de todos os vereadores para que a gente traga melhores benefícios, sim, para a nossa população aqui, porque não atende só o Osasco, mas sim a região como um todo. Então, parabéns ao vereador Rogério Lins pela moção, parabéns à nova diretoria que tem muita força para enfrentar essa batalha que vem por aí. Muito obrigada. Continua em discussão a moção 216 do vereador Rogério Lins. não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção por unanimidade dos presentes. E não havendo mais matéria... Tem mais duas, senhor presidente. Ah, foi incluída mais duas. Isso. Moção de número 220, 2015, do vereador André Sacco. Moção de repúdio ao fechamento da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO. Conforme notícias divulgadas por alunos e professores... Está em discussão a moção 220 do novo vereador, doutor André. Vossa Excelência já se manifestou, tem cinco minutos para o seu encaminhamento. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Nós apresentamos, senhor presidente, à mesa uma moção de repúdio ao fechamento da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, a FITO, conforme notícias divulgadas por alunos, professores, desta que é uma instituição educacional histórica da cidade de Osasco. Nós vimos, senhor presidente, a questão de quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, o fechamento da FACFITO, a mudança da FACFITO do prédio que estava para um novo prédio para abrigar a Universidade Federal. Recentemente, ouvi de um cardeal de alta patente, caríssimos vereadores, de que a FACFITO seria desativada, seria desativada para dar espaço para uma universidade particular adentrar a FACFITO. e este assunto continuou sendo falado por cardeais de alta patente que nos trouxeram algumas informações, mais recentemente por alunos e professores indignados indignados com a situação que está acontecendo na FACFITO, ou seja, na FITO, porque a FACFITO é integrante da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Veio o recesso do meio do ano às férias e assim que termina as férias os alunos foram impedidos de entrar na FACFITO no dia, na terça-feira sobre a alegação de que os cursos tinham sido encerrados. prejudicando todos os universitários, prejudicando aqueles que estavam já no último ano para se formarem. E a orientação da FACFITO é que procurassem outras faculdades particulares para que terminassem os seus cursos. Currículos diferentes, grade curricular diferente das outras faculdades aqui do nosso município. Alunos que já tinham pago o mês de agosto, alunos que fizeram inscrição para o vestibular para o segundo semestre, perderam o seu recurso financeiro, perderam o dinheiro. e a cidade está perdendo a FACFITO. Está perdendo a FITO. Na verdade, há uma operação desmonte da FITO já em marcha para acabar com essa instituição educacional histórica e exemplar da nossa cidade. A atual administração já teve 13 anos para organizar a FITO e até o presente momento que se sabe que a FACFITO não existirá mais e, em consequência disso, em ato contínuo, a FITO deixará de existir. E nós não podemos aceitar esta situação de total desrespeito educacional por uma fundação criada no município em 1968 pelo então prefeito, se não me falha a memória, Aguaçu Pitere. Esta instituição faz parte do acervo histórico, educacional da nossa cidade e ela não pode ser fechada, os cursos não podem ser fechados, não se pode tratar da educação como se trata, como a administração trata a nossa FACFITO. E Osasco está inserido no Brasil, caro presidente, e o lema do Brasil segundo a atual administradão, a administração é pátria educadora, não se educa com essa truculência fechando cursos de formação de extrema importância. Então venham aqui hoje, senhor presidente, apresentar esta moção de repúdio ao fechamento da FACFITO e consequentemente da FITO, porque a FITO é uma reserva educacional histórica da cidade de Osasco e nós não podemos permitir que tal fato aconteça na nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 220 do novo vereador doutor André. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bognar. Para discutir. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o pessoal da nossa GCM que está presente aqui, nosso comandante Ailton, todos os seus acompanhantes, honram a nossa guarda municipal. Quero cumprimentar aqui os nossos vigias que estão em greve e que estão sendo massacrados, eu diria, porque quando começa a perseguição, começa um massacre que não é só físico, mas é também psicológico contra os vigias da nossa cidade e especialmente financeiro, porque o vigia de Osasco ganhar 7,67 é uma vergonha para a nossa cidade. é uma vergonha para a nossa cidade e não dá para falar e não dá para falar em promover uma audiência pública para falar de segurança se a administração não der atenção para os vigias. Não tem cabimento, não tem cabimento, nós precisamos primeiro, essa casa precisa ajudar que os vigias sejam recebidos respeitosamente pela administração, porque nem sequer recebidos foram com educação e com respeito, faltaram a educação e o respeito para com os vigias, faltaram a educação e o respeito para com os nossos vigias, então é necessário que se cuide disso. quero saudar aqui o Gabriel que é o presidente do PPS e que estava presente aqui na nossa sessão, quero saudar os alunos da escola professor José Liberati que estão aqui presentes, a escola José Liberati que leva o nome desse grande prefeito que o Osasco teve, que também era um grande professor, diretor lá do Júlia Lopes no Jardim Rochidale e que por indicação do então prefeito Guaçu Pitere o José Liberati foi ser secretário da educação e depois prefeito da nossa cidade e hoje patrono dessa escola que através do trabalho do professor José Roberto, da professora Maria Elisa, do professor Rafael, está trazendo aqui as classes para conhecer o legislativo, outros professores que estão envolvidos também para conhecer aqui o trabalho do legislativo que é tão importante para esse círculo que forma o legislativo, executivo e judiciário que forma a sustentação para o Estado democrático de direito do nosso país. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador André Sacco traz para esta casa uma moção que ela é muito muito, 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 muito séria para todos nós e ela vai se tornar um grande problema para Osasco se o que está aqui contido for realidade e se tornar realidade. A FITO foi fundada há 46 anos atrás pelo então prefeito Guaçu Pitere e durante todos esses anos, quase 53 anos já de administração da nossa cidade, quase não, já completados os 53 anos de modificação do município, todas as administrações, todos os prefeitos que por aqui passaram, independente de cor partidária, independente de tudo, todos eles prestigiaram a FITO, preservaram a FITO que o Guaçu havia criado. E todos respeitaram, investiram e fizeram com que aquela escola fosse uma escola de referência não só para Osasco, mas uma escola de referência para São Paulo. E agora, o que se corre nos corredores da escola, entre os alunos e os professores, é de que a escola vai fechar, é de que já essa semana os alunos que chegaram lá para cumprir o segundo semestre não puderam entrar porque o curso foi fechado. Isso, senhor presidente, senhores vereadores, nós precisamos todos os vereadores, os 21, todos, precisam de estar cientes e precisam de denunciar isso, fazendo com que a administração municipal volte atrás nessa sua resolução. Porque não tem cabimento fazer o que já foi feito com a FITO. O prédio de Paula, a vossa excelência ainda não era vereador, o prédio da FITO foi literalmente surrupiado da FITO e dado emprestado só para completar, senhor presidente, para a Unifesp e foi colocado os cursos naquela extensão que foi feita ali, que foi produzida ali, que nada era mais do que um simples barracão. Então, a educação de Osasco, senhor presidente, senhores vereadores, não pode ser tratada com essa desplicência. é necessário que a administração municipal tome ciência do que está fazendo e seja responsável pelas consequências que advirão do fechamento de uma escola como a FITO. Continua em discussão a moção 220 para 15 do novo vereador, doutor André Sapo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir a moção. Nossa Senhora tem cinco minutos. Senhor presidente, Jair Asaf, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar aqui a guarda municipal em nome do inspetor Ailton, cumprimentar a imprensa presente, cumprimentar os alunos, os alunos do colégio José Liberati, cumprimentar o Luiz Carlos do Sindicato dos Vigia, cumprimentar todos os que acompanham a sessão da Câmara Municipal, os funcionários dessa casa, falar, senhor presidente, venho aqui apoiar o nosso líder, líder do nosso partido, vereador André Sapo, que apresenta a moção, apresenta a moção, observadas as formalidades regimentais, moção de repúdio ao fechamento da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, FITO, conforme notícias divulgadas por alunos e professores, nesta data, que é uma instituição educacional e histórica da cidade de Osasco. Senhor presidente, tenho aqui alguns dados referentes a isso, senhor presidente, é lamentável essa situação, que isso esteja acontecendo na nossa cidade de Osasco. Estão encaminhando ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo, alunos devidamente matriculados na FACFITO, Faculdade da Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco, recorremos a este Conselho no intuito de buscar esclarecimento e bases legais para o fechamento da referida instituição. Fomos informados ontem, os alunos informam que foram informados ontem, 12 de 8, no auditório da instituição, pela coordenação de que, a partir da próxima terça-feira, 18 de 8 de 2015, essa instituição deixará de existir. Lamentar que isso aconteça na quarta cidade do Estado de São Paulo e décima primeira do país. Uma cidade que não tem respeito com os alunos. O que a administração está fazendo aqui é uma grande falta de respeito com os alunos. Chama, falou, a semana que vem a faculdade onde vocês estão fazendo está fechada. Então, lamentar essa situação, vamos votar favoravelmente a moção do ilustre vereador André Sacco e lamentar que isso esteja acontecendo aqui na nossa cidade. Continua em discussão a moção 220 do vereador doutor André Sacco Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Questão do vereador Amazé. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos estudantes, aos educadores, professores, o Liberate. Já aproveitar para falar que hoje haverá o congresso da UEO, que eu não sei se os estudantes participarão, poderão participar, mesmo que não possam participar como delegados, porque há os trâmites para isso, certamente serão bem-vindos para participar e acompanhar o congresso. Será no grande hotel a partir das 19 horas, então, vai ser muito bom. Como todos já disseram, vocês não são o futuro, vocês são o presente. E é aí que a gente precisa intervir, precisa atuar. cumprimentar também todos aqueles que, de forma organizada nas suas instituições, defendem as suas reivindicações, mas nós estamos aqui, acho que é para nos posicionarmos diante da proposta de moção. Bom, eu penso que, embora esteja escrito aqui, conforme notícias divulgadas por alunos e professores, merece uma checagem nas notícias. A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco não será fechada. Lugar nenhum, aluno, aluno, nenhum, funcionário, nenhum, professor, nenhum, deve ter dado essa informação. Nós estamos, sim, vivenciando, eu sou do Conselho Diretor da FITO, aqui pela Fundação, junto com o professor Josias, que também está bastante preocupado com isso, nós temos conversado bastante, está com um problema de saúde, não deve ter podido vir por causa disso, mas conversamos hoje pela manhã, ontem e tal. Nós estamos vivendo um problema muito sério mesmo na Fundação. Por força de décadas de desatenção, de acúmulo, e pelas dificuldades que a nossa própria administração tem encontrado para resolver, nós estamos com uma situação de déficit profundamente preocupante na faculdade, na faculdade, e temos que resolver o problema, e temos que resolver, e a melhor forma de resolver o problema é pegar o touro à unha, e quando você pega o touro à unha, você corre o risco de sair machucado, focadinho, e é isso que nós estamos fazendo, o que é necessário fazer, o que é possível fazer. Eu não preciso dizer aqui, mas vou dizer que a última coisa que eu vou fazer na minha vida é defender o fechamento de uma escola, posso defender a unificação, posso defender a troca de espaço, agora, fechar uma escola e fechar a minha escola, a escola onde eu estudei, porque eu estudei na FITO, a escola onde eu sou professora desde 1974, a escola onde nós fizemos greve quando ficávamos três, quatro meses sem pagamento, a escola onde nós fazíamos vaquinha para poder pagar as contas dos professores, vereador Valdir Roque, jamais, jamais, estamos muito preocupados, o conselho todo está muito preocupado, nós temos que buscar soluções, mas vereadores, conforme notícias divulgadas por alunos e professores, não procede, não procede, a FITO, pelo contrário, algumas das unidades aumentaram significativamente o número de alunos, o conservatório está, que quando o prefeito Emílio assumiu, tinha 800 bolsas de estudo, 800 bolsas, vereador Mário Luiz, eram 200 alunos pagantes e 800 alunos que estudavam de graça, o senhor imagina o tamanho do rombo disso? Hoje, está com 600 alunos pagantes e se mantém. Agora, nós temos um problema para resolver, que é o problema de um acúmulo de déficit na base de 500, 600 mil reais por mês na faculdade. E é isso que nós vamos ter que estudar. Então, não é verdade que a fundação vai fechar, a informação que chegou aos colegas vereadores não é verdadeira, a fundação Instituto Tecnológico de Osasco composta por quatro unidades não vai fechar, há um problema com a unidade que está buscando ser equacionado, não é verdade que os alunos foram impedidos de entrar, não é verdade, acabei de ser informada, a escola continua funcionando, não é verdade que o dia 19 é o dia D, então, eu acho que assim, as informações têm que ser questionadas. e diante da não verdade disso, nós não podemos votar essa moção, é impossível que votemos uma voção que tem notícias não comprovadas, então, comprovemos e nos posicionemos, então, por isso, vereadores, daquela que vai lutar até a morte para manter a fundação e as suas unidades em pé, nós não podemos apoiar uma moção que por diferentes razões é feita a partir de inverdades. Muito obrigada. Continua em discussão a moção de número 220 do nove vereador doutor André Sacco Júnior. Questão de ordem. Questão de ordem, nove vereador. Senhor presidente, aqui nós temos o estatuto da FacFITO e no título 4º, no detalhamento da organização básica e do conselho diretor da FITO, aqui no artigo 7º, parágrafo 1º, diz que comporão o conselho diretor da FITO dois representantes da Câmara Municipal. Nós temos aqui um documento da professora Regina Célia Garotti Barbosa que declara formalmente ao Ministério Público que no dia, que a partir do dia 18, terça-feira, a instituição deixará de existir e que será publicado no IOMO, imprensa oficial do município, na data de 14, na data de 14 de agosto. Então, assim, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo, senhor presidente, é que a Câmara Municipal, e aqui eu estou colocando um assunto de ordem regimental, nós temos dois vereadores no Conselho da FITO. Nós pedimos para que os dois vereadores se manifestem a respeito da votação do Conselho e que nos traga a ata do Conselho. Porque se o vereador participa de um Conselho e não traz nada para esclarecer no plenário da Casa, não adianta participar de Conselho. Esta é a função legítima da participação do vereador, senhor presidente. Continua em discussão a moção de número 3 e 20. senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Conforme foi anunciado, não sei se no momento o vereador André Sacco estava prestando atenção, sou eu e o vereador Josias que participamos do Conselho. Por participação nossa, o próprio presidente da FITO convidou vereadores no começo do ano para colocar a situação, mandou documentos e tal, por participação de ambos os vereadores. Então, nós só estamos fazendo aquilo que nós sempre fizemos. Então, é bom que se coloque isso, porque, se não, mais uma vez, uma informação que não é calcada na realidade é utilizada aqui. Então, nós, como temos feito e continuaremos fazendo, as discussões serão todas fazidas aqui. aliás, como é prática da minha pessoa. Nós, como a matéria está em discussão e nós temos mais vereadores para discutir, faz um apelo aos senhores vereadores que pedem uma parte para o orador que vai estar na tribuna para poder esclarecer o ponto de vista e que entender ser necessário. Continua em discussão a moção 220. Questão de ordem, para discutir. A excelência dispõe de mais cinco minutos. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores. Quero cumprimentar aqui o público presente. falar sobre a moção número 220, de autoria do novo vereador, doutor André Sacco Jr., sobre o fechamento da fundação do Instituto Tecnológico de Osasco, a FITO. Eu fui procurado também por alguns alunos, alguns graduandos da FACFITO. Aliás, a gente estava atendendo o novo vereador Josias, inclusive, que é membro titular desse conselho, está atendendo uma comissão de alunos de pedagogia, uma representante do curso de administração, é um vereador que está acompanhando de perto essa demanda. Mas eu, como fui aluno da FITO, também, estudei quando era Ito ainda, onde é a atual prefeitura, depois virou a FITO, foi para o Jardim das Flores, e, aliás, tive aula com a professora Amazé, de português, na FITO. Nós já passamos por esse episódio aqui na nossa cidade na gestão do prefeito Emílio. Para quem não lembra, em 2010, houve um grande rebuliço com a vinda da Universidade Federal para a nossa cidade, onde foi alardado pelos quatro cantos da cidade que aconteceria o fechamento da FACFITO. E eu, como tenho raízes nessa instituição, devo boa parte da minha formação a essa instituição, que tem excelentes profissionais, diga-se de passagem, e que tem problemas financeiros. Não é de hoje, nós sabemos, atravessaram várias gestões e a FITO, o ITO, sempre teve alguns problemas financeiros, econômicos, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Tanto que eu era um vereador da base aliada naquele momento, e eu caminhei ao lado dos universitários em 2010, tem até uma foto aqui no jornal, em 2010, que eu estou do lado do doutor André Sacco Jr., do vereador Sebastião Bognar, e da ex-vereadora e sempre vereadora Ana Paula Rossi, aqui na nossa cidade. E, no final, entramos no entendimento, o diretório acadêmico foi combativo, foi recebido pelo prefeito Emílio democraticamente, e o prefeito Emílio falou assim, não vai fechar a FACFITO, a FACFITO continua, a Unifesp ocupará um espaço, adequações serão realizadas no local, e a FACFITO continuará pelo orgulho e glória da nossa cidade, porque isso não prejudica somente quem está para se formar presidente, prejudica, inclusive, quem se formou, quem graduou na FACFITO, porque ninguém tem orgulho de falar, eu me formei na FACFITO, que é uma faculdade que já se fechou na nossa cidade. Então, a gente tem que averiguar, mas eu estou vendo aqui que a moção fala sobre o fechamento da FITO. É a informação que a gente tem, que vai acontecer a uma reunião do Conselho, dia 18, na próxima terça-feira, para deliberar algumas questões da FACFITO, não da FITO, inclusive, da saúde financeira dessa entidade. E eu gostaria, inclusive, eu acho que seria de bom grado, que outros vereadores, se possível, presidente, o senhor pudesse ser o interlocutor disso, os membros do conselho titular, que a gente pudesse acompanhar ou ser munido das devidas informações para que nem graduandos, nem servidores, que devem estar também preocupados por esses rumores que existem sobre o fechamento da FACFITO aconteçam, e nem as pessoas que já se formaram na nossa cidade e têm orgulho de ter estudado nessa instituição. Eu, particularmente, já quero determinar a minha solidariedade para os graduandos, para os profissionais e por todas as pessoas que passaram por essa instituição que orgulha a nossa cidade. Uma parte, vereador. Eu queria conceder uma parte ao novo vereador, doutor André. A reunião do Conselho já foi. Já foi decidido na terça-feira o fechamento dos cursos. Já foi decidido em reunião na terça-feira a informação que nos chega. Só para esclarecer, até acho importante nós discutirmos o fechamento da FITO como um todo, para colocar a FACFITO, para não ficar discutindo só um curso ou não. Nós estamos falando de um processo, um processo que já vem há muito tempo, de desmonte da FACFITO e da FITO, com o intuito de terminar com essa instituição histórica. Nós somos contra o fechamento. Nós colocamos uma moção de repúdio ao fechamento da instituição como um todo. e isso é uma tese abrangente que visa manter a nossa instituição viva. E tenho certeza que V. Exª está no mesmo sentimento nosso. Muito obrigado. Com certeza. Queria agradecer na informação que a gente tem. O membro titular do conselho mostra um ofício para a gente da FACFITO falando que a reunião que vai deliberar sobre esse assunto, ele acabou de mostrar, acontecerá no próximo dia 18, na terça-feira, mas eu gostaria muito de acompanhar, se for possível, o presidente e acho que os demais vereadores interessados no assunto. Obrigado, presidente. Continua em discussão a moção dos reis e vítimas do vereador, doutor André. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Aluísio. Para discutir. V. Exª tem cinco minutos. Quero cumprimentar mais uma vez aqui o público, presente e de forma carinhosa os alunos da escola professor José Liberati, que a gente fica bastante contente com os professores, alunos aqui presentes na casa. Cumprimentar a todos, senhores vereadores, vereadoras, os demais integrantes aqui do nosso público e também os servidores da casa. Sr. presidente, senhores vereadores, nós temos uma situação realmente, de fato, muito complexa, muito complicada mesmo, da FacFITO. Nós sabemos que a FITO é composta de uma estrutura relativamente grande, nós temos o ensino médio, nós temos o ensino fundamental, um conjunto de atividades dessa fundação histórica tão importante e que a própria história dela se mistura, se confunde com a história da nossa cidade de Osasco, tanto do ponto de vista dos momentos em que a cidade vive, viveu e está vivendo, e também o carinho que a Fundação FITO passou a ter. Mas é bem verdade que esse problema, senhor presidente, senhores vereadores, da chamada insolvência financeira, das dificuldades financeiras da FITO, é só, que aliás é uma função do vereador, acompanhar a situação econômica, financeira, é uma função fiscalizadora, aliás, é uma das principais, e nem sequer é necessário recorrer aos vereadores que acompanham o conselho, mas é importante também. O que acontece há muitos anos, e é uma preocupação mesmo, porque a FACFITO hoje, em função da concorrência, que é o ensino superior, a concorrência nunca foi tão forte, porque, exatamente nessa região da Biliara, no entorno da Franz Vogue, com autonomistas, nós temos ali um celeiro de faculdades e universidades, nós temos várias e várias outras faculdades com os cursos de ensino superior do setor privado. Então, nós temos, na verdade, uma realidade de concorrência, que ela não é de hoje, com a FACFITO. E não é só a FACFITO, não, os outros cursos da FITO também enfrentam a concorrência, que nós temos o ensino fundamental, nós temos o ensino médio, também nas unidades de caráter privado. Então, não é uma coisa fácil. Por outro lado, a situação financeira, ela vai se arrastando e, hoje, você tem uma situação onde os cursos, cursos importantes, têm um número muito restrito de alunos que, provavelmente, ou não, essa situação se dá pelos alunos terem sido atraídos, a pessoa que quer estudar, ou por outros cursos, ou porque o valor da mensalidade atraiu, está certamente em outras faculdades particulares. E a fundação vai sofrendo com essa concorrência. Para se ter ideia da gravidade, estamos falando de uma da FACFITO, que é uma faculdade, ela tem sete cursos superiores, totalizando o número de alunos da última rematrícula, chega a 140 alunos. Quando você soma, veja, eu quero saber como é que suporta essa difícil situação. Quando você soma o salário dos dignistas, professores, bem graduados, professores do mais alto nível, que essa história da FITO, tanto do ensino fundamental, do ensino médio, quanto dos cursos superiores pela FACFITO, essa história, é uma história de sucesso, uma história de alta qualidade do ensino, mas tem preço. Ou alguém vai ser professor, inclusive doutorado, por um salário pequeno no mercado, não vai. E qual é a realidade hoje? Infelizmente, por ter o número restrito de alunos, o prejuízo que vai se acumulando financeiro, chamado déficit, em vez de, pelo menos, empatar, é de mais de 1,7 milhões de reais ano. Me preocupa muito quando a pessoa vem nessa tribuna e fala coisas assim como se fosse tão fácil. Uma parte. Uma parte, vereadora. é que, de novo, a questão da informação está complicada. Não é verdade que existe um processo de desmantelamento na ação. Se fosse, não teria havido o aumento do número de alunos na escola de primeiro e segundo graus, em ambas, zona norte e zona sul, não teria havido o aumento significativo que eu mencionei nessa tribuna do conservatório. Está certo? Então, eu acho assim, uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade conforme já disse o grande comunicólogo de Adolf Hitler. Então, nós temos que tratar com a verdade. E a verdade é, a faculdade passa por momentos difíceis, mas a fundação, nos seus outros segmentos, tem crescido. Verdade seja dita e ouvida. Obrigado, vereadora. Eu quero encerrar, senhor presidente. Concluindo, dizer que nós não podemos misturar as coisas. A FacFITO é uma das atividades da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Então, portanto, na minha avaliação, por isso falei apenas da FacFITO, e que nós precisamos encontrar alternativa. Não se encontrou ainda. Nós precisamos colocar o chamado ditado popular, os pingos nos is. Não dá para aprovar uma moção que está dizendo que é a FITO, que é a Fundação, e não a FacFITO. Continua em discussão a moção 220 do novo vereador, doutor André Sacco Jr. Questão de ordem. Questão de ordem, nove vereador. Para discutir. A senhora se dispõe de cinco minutos informar os senhores vereadores que a sessão do expediente está faltando apenas seis minutos para o seu encerramento. Saudar os vereadores, saudar aqui os alunos que visitam a Câmara Municipal. Quero, em especial, também saudar os vigias pela participação aqui à Câmara. Sei da luta de vocês e, depois da sessão, queria falar com vocês. Mas eu vim aqui hoje, vereadores, falar um pouco sobre a moção do doutor André Sacco referente à FACFITO, que, na verdade, aqui está FITO. Eu, ao chegar na Câmara Municipal, fui recebido por um grupo de alunos, imediatamente fiz um contato como vereador, que eu acho que qualquer vereador possa fazer isso, liguei para FITO, falei com o professor Rubens, ele imediatamente falou, olha, estou indo para FITO para te atender. Eu cheguei na FITO, fui atendido pelo professor Rubens, onde ele mostrou o quadro, o Rubens é o presidente da FITO, doutor André, mostrou o quadro tanto da FACFITO como da escola FITO. e o que nos surpreende é que a informação veio que já se fechou a FACFITO. Eu pedi para a minha assessoria vários editais de convocação para os conselheiros, que eu faço parte e a vereadora Andréia também faz parte. Mas, é, a convocação que foi feita para o dia 10 e depois ela foi alterada para o dia 11, às 19 horas, não se falava de nenhum assunto referente ao fechamento da FACFITO. Foi discutido assuntos de ordem da administração, eu não estava presente na reunião, e hoje eu já peguei a minha convocação, a professora Mazé já deve ter recebido no gabinete dela, uma convocação para o dia 18, às 9 horas da manhã, terça-feira, a reunião sobre a suspensão da FACFITO. Eu questionei, doutor André, o presidente, qual é a diferença da suspensão com o fechamento lá. Ele pegou e falou, ó, Josias, a suspensão, nós estamos falando sobre suspender os cursos, mas a FAC não perder esses cursos. Ele pode, o ano que vem, ou pode hoje continuar com os cursos. depois, perguntei para ele como que seria essa reunião. Ele exatamente decidiu, falou, o professor Mazé, que vai depender do conselho. Eu sei da importância e do carinho que o Rubens tem com a FITO. Doutor André, eu frequento, eu vou nas reuniões, eu participo, e eu sei quantas vezes nós buscamos alternativas para incentivar alunos a irem para a FAC FITO ou para a FITO. O ano passado, como foi discutido, que não saía informações quando que eram os cursos, como é que... Nós fizemos, não é, professor Mazé? Olha, é assim, olha, é dessa maneira, vão lá, tem desconto, é dessa maneira. Incentivamos várias vezes funcionários a participar da FITO. Exemplo, doutor André, nós pegamos casos na FITO de pessoas que tinham bolsa, tem bolsa do sobrinho, do primo, não sei o quê, porque ele tinha uma procuração dizendo que ele era o responsável. E nós entendemos que o responsável, doutor Boguiná, é o pai e a mãe, ele que é o responsável. Ele não pode usar de artifício para ele ganhar bolsa ou desconto na FITO. Então, nós somos passo a passo. Eu estou falando isso porque, do dia que eu entrei na Câmara Municipal e eu fui eleito pelo povo, e eu não estou aqui só por aqueles que votaram em mim, mas também por aqueles que não votaram, eu sempre busquei fazer o meu trabalho da melhor forma. Terça-feira, se isso for decidido pelo Conselho, com certeza eu venho esse microfone, doutor André Boguiná, De Paula, senhores vereadores, eu vou falar, o Conselho decidiu, mas até o momento não foi decidido isso pelo Conselho. Até vou fazer um esclarecimento, doutor André, porque a verdade tem que ser falada e, principalmente, quando a gente fala para o povo que está nos assistindo. Amanhã vai sair um edital, professora Mazé, informando às faculdades da cidade de Osasco que há interesse nos alunos da FITO, da FacFITO. Aí eu falei assim, poxa, mas se terça-feira nós vamos ter a reunião, por que já vamos sair um edital falando para as faculdades, porque a gente não pode ir lá oferecer, porque a faculdade é pública, nós não podemos ir lá. Para concluir, presidente, o presidente Rubens falou, Josias, nós estamos preocupados com a questão dos alunos, sobre a questão nota, aula, como que vai ficar essa situação, mas se na terça-feira for decidido que não vai ser suspenso às atividades da FacFITO, nós vamos cancelar tudo isso. Então, eu falei com um grupo de alunos que me procurou, deixei o meu gabinete à disposição, deixei os meus telefones à disposição, porque as coisas têm que ser claras. Aqui a gente não pode mascarar as coisas, não é, professora Mazé? e de hipótese alguma nós vamos esconder isso dos vereadores. Para concluir, mais uma, presidente, senhores vereadores, eu pedi uma reunião com o presidente da FITO, com todos os vereadores, e ele já está mandando aqui para a Câmara, dizendo qual o dia para receber os vereadores, apresentar para os vereadores, ou lá na FITO, ou ele vem aqui na Câmara falar para os vereadores o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Eram essas minhas palavras, uma boa tarde a todos. Continua em discussão a moção 220. Não haveram mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Com votos aprovados, rejeitado o requerimento a moção de número 220 do novo vereador André Sacco. Questão de ordem. Vossa Excelência? Pois não, na verdade. Gostaria que fosse colocada em ata o voto favorável à moção do vereador Bognar, do vereador De Paula e do vereador André Sacco. A Secretaria providenciará a nova vereador a solicitação de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, na verdade. Em primeiro lugar, agradeço... Na verdade, eu só queria informar que o tempo da sessão já se esgotou. para que Vossa Excelência expõe de forma rápida. Só queria ver a minha simpatia com o vereador Aloysio Pinheiro, no sentido de o vereador falar exatamente as mesmas palavras do documento que está indo para o Ministério Público. Passar a falar que o que nós falamos é verdade, que é um fechamento. as pedrinhas já foram colocadas. Agora, a montanha tem uma fumaça a ser esclarecida e nós vamos esclarecer. Por solicitação, senhores vereadores, senhores vereadores, nós estamos com o tempo esgotado. Eu solicito a atenção dos senhores vereadores. Sabe a questão breve de ordem, presidente? Só para esclarecer, senão fica... O seu nome, nós estamos... A matéria não se esgota por aqui, o assunto... O assunto... Não, vereador, como o vossa excelência foi citado... Exatamente. Tem a palavra... Tem... A questão de ordem, senhor presidente, o vossa excelência já está cedendo, é isso? A questão de ordem, vereador. A questão de ordem, senhor presidente, só para evitar que aconteça nesse plenário o que já se tentou fazer outra vez para não confundir a cabeça de ninguém. Eu fui, claro, colocando que existe uma situação de grande dificuldade da facfito. Literalmente isso. E ponto. Por solicitação do novo vereador De Paula, respeitaremos um minuto de silêncio pela morte do senhor Kálvez Ferreira da Gama, morador do Jardim Piratininga. Obrigado. 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 Presidente. Obrigado. Obrigado. doutor André. Obrigado. Obrigado. de lá tirar o seu filho da fita, achando que a fita está fechando. Não, nós estamos falando da moção que V. silêncio apresentou. Está escrito, então apresenta a outra. Nós agradecemos aos inspetores Ponciano, o Semilson, o Damião e o Ailton aqui presentes. Agradecemos também professores que aqui estão acompanhando os alunos da escola, professor José Liberati, professor José Roberto e Rafael Salles. Sejam bem-vindos nesta casa. E como não há mais tempo, nós vamos por encerrada a presente sessão do expediente. E de 15 minutos daremos início à sessão da ordem do dia. E hoje teremos sessão extraordinária. da ordem do dia. Legenda Adriana Zanotto